O salão gira quando a música começa Estranho se aproveitando do escuro Dois a dois seus corpos se tornam um só Vejo você através da fumaça Você não percebe o quanto te olho? Você está tão perto mas parece tão longe O que eu quero dizer é que sou louco por você Me toque uma vez e você verá que é verdade E nunca tive ninguém assim É tudo tão novo Você sentirá no meu beijo Que eu sou louco por você Louco por você Me esforçando para controlar meu coração Eu vou até onde você está Olho no olho não precisamos dizer nada Começamos a nos mexer devagar A cada respiração vou mais fundo em você Logo estaremos parados no tempo Se você ler meu pensamento Verá que sou louco por você Me toque uma vez e você verá que é verdade Me toque uma vez e você verá que é verdade Eu nunca tive ninguém assim É tudo tão novo Você sentirá no meu beijo E eu sou louco por você É que sou louco por você Louco por você Louco por você Louco por você É tudo tão novo, sou louco por você Você sabe que é verdade É tudo tão novo, sou louco por você Louco por você